Hoje eu trago um fornecedor de calças jeans, bermudas jeans com preço excelente para você que revende a partir de R$ 24,00 bermudas e calças a partir de R$ 31,00 jeans premium Estamos aqui na Avenida Valtier 307, cruzamento com a Rua Alexandre Pedroso entrada principal do Shopping Azulão e eu vou te levar na loja Jumel, vem pra cá Loja 428 do Shopping Azulão, a loja fica bem de esquina, então é fácil vocês encontrarem a loja Jumel, trabalha com jeans premium, jeans de qualidade, então hoje é pra você Eu vou mostrar o cartãozinho da loja Jumel, tem o WhatsApp, vou deixar todas as informações aí abaixo na descrição do vídeo Também vou deixar o link do WhatsApp, meus amores, pra vocês poderem acessar direto e já falar com a loja Eu falei que nós trabalhamos aqui com jeans premium, é isso mesmo, olha só Pilhas e mais pilhas aqui, o estoque está incrível, de bermudas, com a qualidade excelente Eu vou pegar uma aqui pra dar um spoiler pra vocês, olha que maravilha Da lavagem mais clarinha E bermuda é sucesso todo o tempo Com elastano Por R$ 24,00 E esse preço é a partir de 6 peças Vocês já levam nesse valor De atacado, olha que maravilha É show, né É pra correr pra cá mesmo, fazer sucesso Nas vendas, olha só quantas opções Quer ver aqui a qualidade Olha a qualidade Que é jeans com elastano As costuras bem acabadas O acabamento perfeito Olha, os bolsos Só pra vocês verem o acabamento da costura De qualidade, jeans premium Então hoje é pra vocês arrasarem nas vendas Por quê? Porque a partir de 6 pecinhas Você já chega aqui Já leva pra revenda no valor de atacado A partir de 6 peças Bermuda vai sair a R$ 24,00 Temos aqui uma grande variedade Vou mostrar outra opção aqui pra vocês Olha que bacana também Repararam que essa aqui já tem uma lavagem diferenciada E o acabamento das costuras Que são perfeito De jeans com elastano Tem tamanhos, meus amores Do 36 ao 48 Também vai ter os modelos plus size Pra vocês conferirem tudo via WhatsApp Ó, mais variações aqui de lavagem Pra vocês fazerem sucesso Com leve distroide Tá show demais Olha que bacana R$ 24,00 Com os tamanhos Excelente aí pra vocês Do 36 ao 48 Tá show, né? Tá show demais Vou mostrar mais modelos, hein? Então se você revende Você é empreendedor Esse modelo aqui é 100% jeans Ó, qualidade excelente Com elastano e 100% jeans R$ 24,00 Acima de 6 peças variadas Vocês não encontram por aí Essa oportunidade não E hoje eu estou trazendo pra vocês Essa oportunidade Pra vocês comprarem com preço baixo Pra vocês que revendem Olha que bacana Temos mais opções aqui Aquele modelo, ó Com distroide Barra desfiada Olha só a qualidade Que é perfeito das peças Olha a modelagem atrás Que bacana Com elastano 100 elastano Modelos aí bacana Do 36 ao 48 R$ 24,00 Acima de 6 peças Ele manda foto Via WhatsApp Tá bom, meus amores? Não tem Instagram Manda foto Via WhatsApp Pra vocês escolherem Olha que bacana Também essa lavagem Com esse leve distroide, ó Show, né? Qualidade excelente Olha que maravilha Essa bermuda Tá bem diferenciada Esse modelo R$ 24,00 Apenas É pra fazer sucesso Ou não é? É, claro que é E é fácil vocês encontrarem Bem de esquina Na entrada principal Do shopping azulão Vocês encontram Essa variedade De modelos De moda masculina Calças jeans Bermuda jeans É aqui E a notícia boa Que acima de 6 peças Variadas Vocês também já levam Pra casa Vocês que estão A distância É isso mesmo Porque a loja Faz envio Pra todo o Brasil Acima de 6 peças Também Já é aquele jeans Mais mesclado Com distroide Barra desfiada Também Do 36 ao 48 Olha que maravilha R$ 24,00 É pra fazer sucesso Ou não é? É claro Porque essa loja É um machado É uma oportunidade Então vocês vão correr Pra cá Ó Mais opções De lavagem Das bermudas E o que é legal Meus amores Que qualquer modelo Das bermudas Acima de 6 peças Vocês já vão levar Nesse valor De atacado Por R$ 24,00 A unidade Tá bacana Então corre Fica à vontade Pra fazer os seus pedidos Agora nós temos Também calças As calças Também Jeans com elastano Ótima modelagem Olha que legal Bastante elastano Olha que lavagem Bonita Meus amores Linda demais Do 36 ao 48 R$ 31,00 É Porque esse valor É no atacado Acima de 6 peças Também Tá bom? Lembrando Que a loja envia Pra todo o Brasil Acima de 6 peças Variadas Que é o bacana Uma outra opção Que está bacana Também Mas meus amores Ó Confira via Whatsapp Tá? Porque não dá Pra mostrar Todos os modelos Das bermudas Das calças Eu estou mostrando Apenas um pouquinho Tá bom? Pra vocês se interarem Aí ó Também É uma lavagem Que está maravilhosa Com destróide Ó que bacana Tá? Naquele jeans Mais mesclado Mais marmorizado Jeans com elastano R$31,00 Também Ó A modelagem Show, né? Que maravilha Também Essa daqui Uma excelente Lavagem, né? Eu falei que é qualidade Falei E eu falei que é jeans premium É isso mesmo Também Jeans premium Com excelente qualidade A lavagem está Maravilhosa Vê repare o acabamento Que é perfeito Das peças, tá? Ó Que bacana A modelagem aqui atrás É pra fazer sucesso, né? Ó Linda demais Ó A qualidade excelente Que dá pra vocês verem Tá? Pelo vídeo Por isso que eu gosto De pegar Mostrar mais de pertinho Pra vocês sentirem Confiança Tá bom? Em comprar Você que compra a distância Quem pode vir até a loja Venha Chegando aqui Fale que veio através Da Superchic Pra ajudar meu trabalho Mas se você não puder vir Meus amores A loja faz envio Pra todo o Brasil Acima de seis pés Faz uma discussão Aqui na região do Brasil Faz correios Então não fica de fora Tá bom? Acima de seis pés Você já recebe aí No conforto da sua residência No local que você mora Ou trabalha Uma outra opção Que tá bonita também Maravilhosa, né? Ó Show, né? A costura bem acabada Veja aqui atrás Ó A modelagem Ó O bolso Um jeans de qualidade Ó Linda, gente Ó Trinta e um reais Então se você é lojista Você é empreendedor Você revende Você é sacoleiro Quer revender Corre pra cá Vem conferir essas peças Se você trabalha Com moda masculina Calças, bermudas, jeans Corre pra cá Já dá pra você pegar Uma boa quantidade Aí pra você atingir Um público mais em conta Né? Porque tá barato Essas calças E essas bermudas Então corre pra cá Vem conferir Mas aqui ó Nós temos um estoque Incrível demais Ó De cima a baixo Ó Tudo muito bem organizado Então fique à vontade Pra fazer os seus pedidos Tá? Loja de confiança Que vocês podem comprar E com segurança É porque é o sempre Que eu trago pra vocês É ou não é? Loja de confiança Porque é o que eu busco Aqui no Braz sempre Loja de confiança Pra vocês comprarem Com segurança Ó Que bacana Não cair em golpe Uma outra opção Que tá bonita também Ó Que maravilha Linda, né? Olha o jeans Olha a qualidade Desse jeans Meus amores Eu gosto de trazer Peças assim Peças de qualidade Ó Show demais Olha aqui a modelagem Dela atrás Linda E apenas 31 reais Essa calça aqui Maravilhosa Então não fica de fora Meus amores Tem tamanhos bacanas E o atacado deles Aqui tá bem legal Também, né? Acima de 6 peças Já Você já leva No valor de atacado Olha uma outra opção Aqui ó De lavagem também No jeans Com elastano Sucesso de vendas Então não fica de fora Lavagem mais clara Mais escura E também tem a opção Da preta Com elastano Também, ó Que maravilha A preta com elastano A modelagem também E apenas 31 reais Então não fica de fora Já corre Já corre e aproveita Porque é uma oportunidade Ó E uma notícia boa A loja também trabalha Com varejo É pra você que compra A distância Tá bom? Você vai pesquisar lá No site No site da Shen Jumel Vocês vão encontrar Essa loja Tá? E vocês vão comprar No varejo Tá bom? É com valor diferenciado No site, né amigo? Tá bom, meus amores? Mas vocês vão encontrar Essas peças de qualidade Que ele trabalha aqui Ó, que bacana A calça jog É show É qualidade Ó, que bacana A qualidade Dessa calça jog Olha a lavagem Dessa calça Meus amores Ó Olha a modelagem Qualidade excelente Por isso que eu estou falando Pra vocês Que compra no varejo Pesquisar na Shen Tá bom? Que eles também vendem Na Shen No varejo Aqui na loja É atacado Seis peças Pra você levar Nesse valor de atacado E Tem a opção também De você levar Três Presencial Três por cento e dez Tá? Mas o atacado Pra você levar No valor mais bacana É seis peças As opções Da calça jog Também Por trinta e um reais Tamanhos PMG e GG A jog Preta Também temos Qualidade Excelente A preta Ó Que bacana Aquele tecido Mais encorpado Mais grosso Linda gente Linda mesmo Trinta e um reais PMG e GG A jog Preta Também Vocês viram? Praticamente Precinho único Aqui na Jumel Bermudas De vinte e quatro reais Acima de seis peças O valor é no atacado Calças Também Trinta e um reais Acima de seis peças Também No atacado Pra enviar A loja também Envia pra todo o Brasil Correios Ônibus Discussão Então não fica de fora Tá bom? Acima de seis peças Agora você que trabalha Com moletom Também A loja Jumel A loja Jumel Também tem moletom Calça de moletom Com a qualidade Excelente Excelente Aquele moletom Com bolso só A calça estilo jog De moletom E aquele moletom Flanelado Ó Que bacana Bem flanelado Bem encorpado Vinte e cinco reais No atacado Show demais Hein? Ó Vinte e cinco reais Também E aquele moletom Bem encorpado Mesmo Tá bom meus amores? Ó Olha isso aqui ó Bem encorpado A costura bem acabada Olha a qualidade Dessa peça Vinte e cinco reais No atacado Ó Bem grosso Ó Bem grosso Bem fofinho Flanelado Por vinte e cinco reais Tem cores? Tem cores Bacana Tamanhos P, M, G, G, G Vinte e cinco reais No atacado Mas não para por aí não Porque temos aqui também ó Camisetas Polo Camisetas Gente Olha só Já estou aqui de queixo Caído Porque eu adoro trazer Coisa boa pra vocês E com preço baixo Olha só que bacana ó Essa daqui é uma M Dá pra ver que é um tamanho Bem legal ó Decote V ó Golinha V Dezessete reais No atacado Dá pra cair o queixo né Dezessete reais no atacado E as Camisetas Dá pra fazer três peças Acima de três peças As camisetas Tá Acima de três peças Já dá pra fazer Nesse valor De dezessete reais No atacado Ó Gola V Dezessete reais No atacado Com estampa Também temos Dezoito reais Olha que bacana Essa aqui é aquela Gola redonda ó É um tamanho P Mas tem tamanhos Até o G Amigo Até o GG Tá bom Essa aqui é uma P É um P grande ó Mas tem até o GG Dezoito reais No atacado A qualidade é excelente Tá Uma malha bem gostosa De se pegar Dezoito reais Essa também aqui A qualidade é excelente Bem confortável Dezessete reais E dezoito reais Variações de cores Acima de três Já dá pra fazer Esse valor Que eu estou passando Pra vocês Acima de três peças As camisetas Ok E acima de seis peças Já envia Tem também Camiseta Apollo Camisa Apollo Dezoito reais É show ou não é É pra ficar de fora Não meus amores Porque são peças De qualidade Loja de confiança Que você pode comprar De olho fechado Com segurança Não vai cair um golpe Porque é a Superchique Que está trazendo pra vocês E envia pra todo o Brasil E você que quer comprar No varejo É só pesquisar No site Junel Tá bom Aí vocês vão encontrar Essas peças No site Tá Pela Xen Ok Gostaram Dessa variedade Que eu trouxe pra vocês Vindo a loja Fala que você veio Através da Superchique Pra ajudar meu trabalho Tá bom meus amores Se não puder vir Lembre-se que a loja Envia pra todo o Brasil Acima de seis peças Deixando aí um like Se inscrevendo no canal Beijo, beijo